Ufa, meu Deus, ufa, tá muito frio, gente. Nossa, minhas mãos também até tô pelando. Bom, eu vou falar pra vocês. O que que eu ia falar pra vocês mesmo? Vocês já sabem esse site maravilhoso. Bom, esse site dá pra ver vídeo. Não, esse site dá pra ver filmes e séries. Eu conheci esse canal. Ele é muito melhor. Ele é melhor do que Telecine. Ele é melhor do que Netflix. Ele é melhor do que o Voz de TV. Conhecido como filmes e séries online. Tipo, vai, pensa comigo. Se você já foi no cinema, assistiu um filme. E se você perdeu esse filme, não se preocupe. Por causa que aqui nesse site, tudo o que tem é de melhor, 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 melhor. Tipo, tipo assim, o Homem-Aranha de volta online ainda tá no cinema. Mas se você não quer ver ele no cinema, vê ele aqui, ó. Filmes e séries online. Vai lá. Entra no Google. Não entra no Google. Escreve. Filmes e séries online. Eu vou mostrar pra vocês aqui. De quantos filmes foram lançados. Deixa eu ver. Aqui. Hum... Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É aqui onde a mágica acontece. Aqui, pessoal, temos aqui... Peraí, 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 peraí um momentinho. Isso, melhorou. Melhorou? Acho que isso não é. Aqui, pessoal, tem aqui os melhores filmes, os que tem nos cinemas. Tipo, a Múmia... Eu acho que a Múmia saiu. Meu Malvado Favorito 3. A... Não, não quero assistir isso aqui. A Mulher Maravilha, não é? Muito legal. Também tem lançamentos, séries, filmes em HD. Ó, ação, amigo... Ah, não. É antigos. Animação, animais, aventura, comédia, comédia romântica, corrida, crime, documentário, drama, tudo. Tudo que tem de legal é muito legal. Liga, esse site é muito da hora. Esse daqui é grátis. Esse daqui é grátis, igualzinho o Visor. O Visor, eu não vou mais usar o Visor, por causa que o Visor, ele... Ele trava, ele trava muito, né, pessoal. Ele trava, ele trava muito. Não, ele não trava muito. O problema dele... Ele é normal. O... 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 O Visor... O Visor TV, ele é normal, mas só que... Ele carrega muito. Como assim, ó. Apertei o filme dos Smurfs, ele não quis passar, porque ele ainda tava carregando. Mas isso aqui... O filme de séries online... Esse site, ele pega mais do que... Ó, vou apertar aqui lançamentos pra vocês verem. Tipo assim, eu vou pesquisar aqui. Vou ver o que tem aqui no cinema. Vamos ver aqui. Eita, pega. Eu vou pesquisar aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, parece que não... Parece que não deve estar atrapalhando aqui, né. Ó, eu vou pesquisar aqui. Não, não quero o Visor. Ó. Cine 3. Aqui, ó. Cine 3. Ferribolt. Deixa eu ver. Eu vou pesquisar. Eu vou mostrar aqui pra vocês se isso aqui é verdade. Já que vocês não acreditam em mim, na verdade. Carrega, merda. Carrega, pô. Ó. Ó isso aqui. Tem no cinema carros. Transformers. Ó isso aqui. Cine 3. Ferribolt. Legal. Ó. Clica aqui. Clica e confira a programação. No modo da favorita 3. Eu tô aqui assistindo. Já que eu não assisti no cinema. Assiste, assiste no site, pessoal. Ó aqui. Mulher Maravilha. Ainda tá no cinema. Aqui. Carros 3. Deixa eu ver. Mulher Maravilha. Homem-Aranha. Tudo aqui. É o que tem no cinema. Ferribolt. Blasa. Como também. Como também. A do. A do. A do. A do Laplace. Também a mesma. Também a mesma coisa. Mas pessoal. Se você perdeu. Mesmo. O filme. No cinema. Não precisa se preocupar. Só vim aqui. No. No filmes e séries online. Tá bom pessoal. E vocês vão curtir bastante. Nossa. Peraí. Ai meu Deus do céu. Eu só fui mostrar pra vocês. Esse. Esse site. Esse site novo. Que você dá pra ver. O filmes. E séries. Do. Do filmes e séries online. Esse. Esse site. É muito bom. Pra. Pra vocês. Fazerem. Cineminha. Lá na sua. Lá na. Lá na sua. Em casa. Tá bom. Então esse foi o vídeo de hoje. Que eu fui mostrar. Pra vocês. Que esse site. É melhor. Do que todos. Não. Não. Isso não pode ser. Não. 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 Fala sério. Meu malvado. Meu malvado favorito. Três. Não. Não tô falando. Não. Olha o abraço desse filme. Uma hora e vinte. E vinte e dois minutos. Só isso. Ah. Vai a merda. Olha. Que que. Olha. Que que é isso. O filme. O filme. Não. O filme. Meu malvado favorito. Não. 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 Duraria desse jeito. Né. Ah. Que se dano. Esses. Esses caras. Não sabem fazer direito. Isso deu mal. Então. Foi isso. O vídeo. De hoje. Espero que vocês gostam. Gostam desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau.